E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo com o DCS World, FA-18C Ronald, fazendo teste com armamento de GPS, GBU-38, as queridinhas de todo mundo, estou levando 4 aqui, esse vídeo aqui se está passando no mesmo ambiente dos vídeos anterior, depois que aquela ponte me passou vergonha, tem que postar mais esse vídeo aqui, peraí, só alinhar um negócio aqui, beleza, beleza, só ligar a bomba aqui que ela tem de ser alinhada, beleza, enquanto isso ela carrega aqui, só mostrar uns negócios aqui, onde está você, 80, essa tela sai, só mostrar o nosso alvo lá, aqui o nosso sadadinho aqui, ó, essa aqui é a ponte que não quis ser destruída, né, ó, isso aqui é aquela casinha de tijolinho que eu destruí no vídeo anterior para não passar vergonha, e coloquei outro alvo aqui, só ver se eu acho ele aqui nessa lebrina, ah, está aqui, está vendo isso aqui, é um paió, um paió escondido, é, vamos jogar, cadê, vi, escondido mesmo, cadê, 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 é, está aqui, vamos jogar quatro bombas aqui, peraí, beleza, vou jogar quatro GBU-38 aqui em cima aqui, vamos ver se o gráfico vai ficar a mesma coisa, eu ainda estou cucado com aquela ponte, eu ainda vou voltar lá, não sei se eu vou postar, mas vou ver isso, mas vamos resolver isso aqui agora, é, GBU-38, é o mesmo processo como vocês podem ter visto, é, infusio, instantâneo, é, JB de spray, quantidade, uma, duas, opa, duas, vou jogar só duas mesmo, pessoal, não não tem jeito não, e aqui retorna, só esperar ele terminar de calcular aqui as contas dele, estamos a vinte e poucas milhas do alvo, FA-18C, Ronet, acho que duas bombas dá para fazer o efeito que eu quero, aqui, aqui lá é um paió, aqui lá não pode ver fósforo que está, é igual para a gente todo, não pode ver uma camisinha que está correndo para cima, vamos ver, vamos ver, opa, no ato, ok, tem, ó, ó, beleza, vamos dar uma aceleradinha aqui, vamos liberar as bombas, vamos ver se graficamente fica a mesma coisa, GBU-38, a queridinha de todo mundo, eu estou doido para chegar lá no F-16, lá no foco BMS a gente deita e rola, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, tudo ok, tudo ok, vamos fazer diferente, deixa eu pegar só um negócio aqui, peraí, 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 é, peraí, de novo, é, as outras duas não sei o que vai acontecer não, na verdade, a princípio é acentual, só queria pegar esse pedacinho aqui para eu editar ele depois, aproveitar pessoal, senão tem que colocar a missão em replay, peraí, peraí, e vai demorar um pouquinho, deixa eu ver se o alvo ainda está na posição que eu quero, beleza, só dar uma afastadinha aqui, vamos descer um pouquinho, aqui, essa visão aqui está boa, olha as bombas lá, GBU-38, FA-18C Hort, estou repostando o vídeo para ver como é que está a qualidade, o primeiro vídeo eu não gostei, caiu em cima da ponte, só deu um foguinho e ficou por isso mesmo, mas é só de birra, sabe como é que acontece, ele gosta de ser pirrado, peraí, deixa eu ir lá, vamos ver como é que vai ficar aqui, escuta aí, a nebrina, qual o sensor laser que atravessa um trem deles, o que é que eu falei, aí eu adoro esse alvo aqui, parece um panhol, é um dos alvos que eu mais gosto de destruir, aí ó, teve uma vez que eu acertei ele com com a 10, eu nem sabia que era paial, eu estava procurando um alvo no terreno, marquei ele e joguei, falei, uma hora eu acho ou sei, agora ele faz parte dos objetos da edição, e eu nem sabia disso, como vocês viram, a GBU-38 foi na mosca, olha lá, é um paial mesmo, a GBU-38 foi na mosca, por que não aconteceu isso na ponte, é foda né, se eu tiver tempo, eu refaço o vídeo da ponte, só o finalzinho, só para vocês verem a explosão dele, não esquece de dar o joinha não, pessoal, valeu, fui, não esquece de dar o joinha,